Eu sou fogo, ela é água Ela faz eu me esquecer das mágoas Ela esquece os problemas e não guarda E das minhas chatices não farta Eu sou sol, ela é lua Ai como teu cheiro cuia O único problema agora é que segunda-feira ela volta pra tua Quando vais, os anjos choram Solidão, beba, que mora E a saudade não colabora Pra o verão é muita demora Quando vais, os anjos choram Solidão, beba, que mora E a saudade não colabora Pra o verão é muita demora Quando vais, os anjos choram Os anjos choram E a saudade não colabora Os anjos choram Pra o verão é muita demora Quando vais, o cupido chora A saudade não colabora Pra o verão é muita demora Baby, eu quero te ter agora Tua amiga diz que não vens em dezembro Mas eu te espero Tenho medo, mesmo assim quero Eu prometo, vou ser sincero As luzes protege o nosso amor Imaginais o tamanho da dor Então faz seus olhos, confia no boy Se dou saudade se eu pudesse voar Tenho que esperar por ti Tenho que esperar por ti Volta logo porque assim Eu morro no tempo Quando vais, os anjos choram Solidão, beba, que mora E a saudade não colabora E a saudade não colabora Amor Amor, foste embora Tua mensagem descontrola E os meus anjos choram a torre Tenho saudades da tua boca Fartei de te ver pelo fone A distância nos consome Quando grito o teu nome Só o ego me responde Meu coração não aguenta a distância Preciso de ti pra viver Completas o meu ser E sem mais perceber As luzes mudam, melhor companhia Tem coisa melhor, juro que não podia Não te ter por perto me traz agonia É de qualquer coisa por dia eu faria Quando vais, os anjos choram Solidão, beba, que mora E a saudade não colabora Pra um verão e muita demora Quando vais, os anjos choram Só o ego, beba, que mora E a saudade não tem a bola Pra um verão e muita demora Quando vais, os anjos choram A saudade não colabora Penso em ti, noite e dia Preço essa melodia Porra-ra-pa, porra-ra-pa-pa Os anjos choram E a saudade não colabora O meu ser choram Solnita não, beba, que mora E a saudade não colabora Pra um verão e muita demora O meu ser choram O meu ser choram O meu ser choram O que você acha?